Quem eu considero, também, não só como lutador, também, já ia esquecer, não podia esquecer. E como professor, que eu considero atualmente na minha concepção, o professor número um é o William Grace, entendeu? Porque esse se preocupou em aparecer, apareceu em campeonato, foi invicto, tudo mais, entendeu? Mas apareceu menos, não teve preocupação com os holofotes. Mas nos treinos de academia, ele finalizava todo mundo, entendeu? E foi também um cara, assim, gênio, entendeu? E eu acho ele muito parecido com o Hollis, entendeu? E ele, atualmente, é o responsável pelo sucesso do Roger Grace, que é o número um do jiu-jitsu, da nossa família, entendeu? E teve uma performance extraordinária, porque ele foi oito anos seguidos campeão.